O dia de hoje é importante ser celebrado por tudo que a mulher viveu no passado. Nós começamos a votar na década de 30. Ainda temos que ter cota na política para poder ter nosso espaço e contribuir junto com os homens para que possa ser o Brasil digno e participativo de todos. Onde nós estivermos, nós estaríamos com certeza inteiras. Todos juntos construiríamos um Brasil melhor, um Pará melhor, um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL